Inscreva-se no canal. Antes de começar, queria avisar que esses vídeos são de alguns anos atrás que não editei. E agora estou tentando editar aos poucos. Falta alguns vídeos, então logo vai acabar. Eu não gosto de deixar coisas inacabadas do passado. Parece que isso nos prende, sabe? Então, estou tentando terminar eles. São vídeos que gravei sem noção nenhuma, então caso você receba a notificação desses vídeos, que são antigos, não há necessidade de assistir, caso não queira. Quando terminar de editar todos eles, estarei voltando ao foco do canal. Já estou organizando o canal aos poucos, então logo esses vídeos antigos terminarão. Então, segue o vídeo. Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Inscreva-se no canal. 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 Inscreva-se no canal.